Vamos lá, demoramos, mas a gente chegou Sem muito papo, vamos de música assim, ó Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor no sal, te assistindo arrumar as paz Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois teríamos tempo pra viajar Iria pra Paris, eu com você e essa vez Arrasta o sofá e dança assim Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, o olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Difícil hora de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, o olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor no sal, te assistindo arrumar as paz Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois teríamos tempo pra viajar Se eu tivesse te levar pra aparecer, você e essa vez Galera de casa vai cantar assim Causa O tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, o olho no olho Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, o olho no olho Todos dias difíceis aqui nessa casa, que fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Mais uma, mais uma, mais uma assim, ó Música nova pra vocês Cadê a geladinha de vocês? Já peguei um aqui, viu? Quando escutei, perdi a direção Música E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me avançou Me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou Só capsa amor Pedaços pequenos do meu coração Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Tua voz me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Tua voz me falando que só quer me amar Me amar Me amar Me amar Seja muito bem-vindos A Rafaela Santos ensaio A gente tá fazendo ensaio aqui pra vocês Maravilhoso Com vocês acompanhando tudo Vamos de mais uma Vamos mais uma Vamos mais uma Eu não sou ela não Escuta só O seu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas escuta só Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não é culpa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal do seu coração Oh, 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 oh É, senhor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro Eu não sou ela quem tá falando é seu futuro Esquece assim Esquece tudo que passou Nem mais tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Não é culpa não Pra esse problema eu sou a solução Eu não vou fazer mal pro seu coração Agora eu quero ouvir a galera de casa sim Eu não sou Paradinha do sol Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esqueço do que passou Esqueço do que passou Coisa linda demais Quero agradecer a todo mundo aí A galera que ficou esperando a gente chegar A gente chegou, a gente demorou Tava tendo alguns problemas aqui de som Mas deu certo Espero que vocês estejam ouvindo bem Tá certo? Que esteja maravilhoso aí pra vocês Tá? E eu não vou falar muito não Porque a gente só tem uma horinha Pouco demais Então vamos de música Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na vela Idiota Ela tava na sua Vacilão você jogou Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou ex-delo atual Olha a guitarra do Meguinho assim Vai Meguinho, vai É o quê? É a favorita Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua Vacilão você jogou Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando eu te perguntarem de mim Você tem que responder assim Quanto ela tinha E por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-delo atual Idiota Não tem volta Eu sou ex-delo atual Olha o swingão da favorita Sim Vai no swingão Swingão Quero falar agora pra vocês Que o nosso EP Timeline A gente vai lançar com várias músicas maravilhosas Antigas minhas Do meu primeiro DVD Tá certo? Em breve Mas pra ficar no gostinho Eu vou cantar essas aqui Que também vai estar No nosso EP Timeline Bora de pão Eita solzinho Perdeu Perdeu Uma mulher que te amou E foi fiel Perdeu Agora escrevo A minha dor Nesse pedaço De papel Vamos ler A entender Que te amei Como ninguém E eu não vou Depois que me humilhou Ficar Com você Desce mais uma gelada Sim É a favorita Porque me tratou assim Eu sempre te avisei Pra confiar em mim Que o meu amor Foi fiel Perdeu Perdeu Agora escrevo A minha dor Nesse Quando ler Vai entender Que te amei E comuniquei E eu não vou Depois que me humilhou Ficar Com você Vamos de mais uma Essa aqui é pra galera Que nunca traiu Pernambucano tem dessas, né? Galera daqui de Pernambuco De Recife Não é Não está da Gaia não Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo Que o outro quer O mesmo assim Você só quer me deixar Arrumbando Desculpa Será És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Quem nunca traiu Vai cantar assim, ó Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí É só seu meu amor Ei, se toca Ei, se toca Eu te amo E eu te quero A cada dia Quero mais A cada dia Quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia Quero mais Bebendo a guitarra Ei, 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 ei A favorita A favorita A favorita Vai ler aqui a ponta Quero mais E eu te amo Eu te quero A cada dia Amo mais A cada dia Quero mais Eita Espera aí Eu queria botar essa mesa Mais pra cá Mas pode soltar a música Vamos É qual a nova que você fala? Vamos, vamos Vocês vão me ajudar, né? Pelo amor De Deus Menino tá quente Demais A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar Que viagem Em teu corpo Seu beijo é meu triste Seu cheiro Seu gosto Mas quando acaba tudo É momentâneo a dor Eu vou pros braços De outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer De mais seu coração Mas é Sua decisão É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso Tá com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Tão dependente A favorita Não posso negar Que viagem Em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Seu corpo Mas quando acaba tudo É momentâneo a dor Eu volto Pra outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer De mais meu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo Mas vou te ver Duvido que isso Aconteça só com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Não vou negar Não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer De mais meu coração Mas essa é a minha condição É ela que eu amo Não é você Mas vou te ver Aconteça só com a gente Você é feito droga Eu sou dependente Tão dependente Rafaela Santos É um ensaio É um ensaio Vamos lá Ó, essa aqui também Tá, gente Peraí Vamos lá, Juninho Me vem morar Na minha vida Tudo em cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro, amigo Tu tens Tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Faz de pão, me ajuda 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 Nós somos humanos Sorrimos Mas também choramos Eu quero que tudo Seja como antes Com nossas mãos Em cima do volante E a lua Sem direção A favorita Só Temos os anos Aqui Vai, Juninho Puta que pariu Mas olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas também Tá difícil, tá difícil Como antes Com nossas mãos De pão, me ajuda Em direção A lua E em direção A lua Eu quero que tudo Seja como antes Com nossas mãos Com nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua Em direção A lua Quando for no show Compositora Com a compositora Junto com o Elvis Pires Andriele Souza Canta quem é louco A música dela Simbora Olá Pode começar Do jeitinho que eu escutei Foi assim Quando eu recebi Tô lutando Tô lutando contra essa vontade Tô um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Ei, 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 ei Quem é louco Entre nós Adriele Souza Eu tô lutando Contra essa vontade De te ligar O que digitei Seu número Mas tive que apagar E escrevi Te amo E desisti De enviar Eu te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você voltou Um ponto final Eu só queria Chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Eu que disse adeus Eu que disse adeus Andriele Souza É pra vocês Simbora de muito brega Vamos lá E calor Tá calor Tá calor A maquiagem tá derretendo A maquiagem já foi com Deus É porque eu não sou de suar muito Eu só sou as costas Aí vai descendo assim Mas aqui na frente Eu acho que tá mais realmente intacta Mas o cabelo já foi Também uma lua dessa Meu amigo E o sol ainda já tá aqui Na minha cara A do DVD E eu já ia sentar, né? Tô aqui na hora Essa aqui é a nossa, viu? Tem lá no YouTube Não é nada sério Mas eu Não sei brincar de amar Menos mal Porque você foi sincero Mas eu Me amar E ter você pela metade É torturar Mas fui eu quem aceitei Essa loucura Te ver com alguém E finge costume Te ver com alguém Engolir meus ciúmes Te ver com alguém E não poder falar nada Engolir meus ciúmes Porque a gente 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 não tem nada E meus ciúmes Porque a gente não tem nada Eita, é lá Essa música também, tá? A gente gravou no meu DVD do Português Não foi? Então tá lá disponível pra vocês Já tem dois milhões, eu acho Eu tenho óbvio Que o sol tá aqui na minha cara E meu olho fica lacrimejando Eu cantando assim, ó Ó Gosto em que matiz Agora você de novo A gente vai chamar essa aqui Da Priscila Sena A pedido de Andriele Claro, eu amo essa Você vai amar essa Não entendo por que Que a gente briga Se deixa mais não ser Parado o coração Fica longe um do outro Sem querer Parece gostar De sofrer E fica com frio Querendo um abraço Dormindo sozinho Com beijos guardados Pensando em nós dois E o telefone do lado Tanta gente junta Sem se amar E nós dois separados E nós dois separados E nós dois separados E nós dois separados Eu não entendo não Tanta gente juntas Sem se amar E nós dois separados Nós dois separados Não entendo não Entendo não Não Por que é que a gente briga Por que é que a gente briga E deixa mais não ser Tanta gente juntas E nós dois separados Eu não entendo não Tanta gente juntas Sem se amar E nós dois separados Nós dois separados E nós dois separados Sempre né O canetinha abençoada E aí vamos chamar agora Segunda convidada Vamos lá Essa aqui vocês gostam também demais E eu vou comendo e bebendo Vai falar é nó Pega passarinho Pega 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 Olha como ele é humilde Ele pegou a linguiça Eu pensei que ia pegar a picanha O sol tá indo embora Pega 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 Sai do chão e cata-se em casa Tô errada, mas liga pra errar gostoso toda madrugada E o nome dela é... Noramarquia E pra todo mundo cê fala que eu já sou passado Mas quando tá sem boca no meu quarto eu vou comprar E diz pros amigos que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo o que? Dizendo eu te amo E fala que não ama, mas é minha e chama Fala que me odeia, mas é minha cama Fala que eu sou a pessoa que é senhor Mas liga pra errar gostoso toda madrugada E não ama, mas é minha e chama Fala que me odeia, mas é minha cama E fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que me odeia, mas é minha cama A casa que a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Agora marquei Ainda tem seu coração me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que me lembra Foi muito errada a sua decisão De trocar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Para Marques Tá, essa agora Eu gravei Tem alguém lá no portão, eu acho Pode, vai, mande seu alô Quero mandar um alô especial agora pra PG2 História Muito obrigada, meu amor Essa aqui a gente gravou Juntinhas Um clipe lindo lá no YouTube Tá, vão lá assistir Em breve vai sair outra também nossa É, verdade Só, sozinha agora eu estou e só Olhando para as estrelas No terraço, deitada na rede Eu penso em nós Eu deixei caminho livre pra seguir Você seguiu e eu ainda sou aqui Ainda sou aqui E tá doendo Eu penso em nós O tempo inteiro Nossos lençóis Ainda continua com teu cheiro Eu lembro e dói Demorei pra entender Que tô com saudade de nós Bora Marques A favorita Eu deixei caminho livre pra seguir Você seguiu e eu ainda sou aqui Você seguiu e eu ainda sou aqui Eu lembro e dói Eu lembro e dói Eu lembro e dói Demorei pra entender Que tô com saudade de nós E tô com saudade de nós E o que conforta é saber Que aí existe um pouco de mim Essa Agora a gente vai dar essa aqui Que o povo gosta A gente vai dividindo Os microfones Você gostou? Sim, sempre Não tem outro microfone não? Quebrou Deu errado o outro Os dois outros que estavam aqui Por isso que eu não tinha entrada ainda O microfone tava desligando Esse é o que eu acho Esse é o que eu acho Esse é o que eu acho Essa aqui ninguém gosta Senhor Me dá Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai a um parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda E se eu te é bobeira O que não falta é marmanjo na fila Todo ser eu Pra gente não vingar Mas é Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água mora Seve nem pra achar Se você não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Uma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Uma pra porra Porra nenhuma A favorita Oh vida, teixeira ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água mora, serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma E se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Eu se arrepender de você Eu vim por que não se arrependa de você Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Olha o swing on da favorita se vai Vai, vai, olha o swing on É o Galego Best É o Beguinha de Pão Junior Tudo o amor Que o nosso amor É a pra seus pais Que não é Alô, Manu Mas ouvi-me bem Que não tem nosso bem Eu me ganhei Por mais eu ganhei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Cadê o nome da moça da carne? Meu Deus, é uma delícia Tiago Troca de microfone aí Vai, pega a carne aí Cadê? Entendeu? Cadê o Tiago? Qual o nome da moça da carne? Parrilha Parrilha Prime Parrilha Prime Minha filha Que churrasco bom demais Delícia Eu não sei se eu canto Se eu bebo Se eu como Se eu Não deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Tá dando de boca cheia Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Nem parecemos namorado A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E nunca parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que é afanhar O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que é afanhar O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Barriga Prime Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separado Que parecemos namorado A aliança virou um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que é afanhar O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que é afanhar O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Estranho Nossa eterna varilha amigonça Essa aqui ó Pra você mandar pra aquele mentiroso Mulher, essa é a hora Manda agora ó Pra que foi prestar Se o homem só gosta de mulher que não presta Mulher safada pra você acerta Tu merece um chifre bem nessa testa Pra que foi amar e entregar a esse amor vagabundo Eu era tua e tu de todo mundo Sai daqui com seu beijo sujo E pra que prometer o céu e depois me jogar no chão Pra que prometer amor se era só ilusão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão Seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só colchão E seu mentiroso Cachorro sem coração Tu nunca me amou Nunca foi amor Era só tesão Era só tesão Era só colchão E sei que dói quando eu passo Tu não é seu exo Eu sei Eu sei Eu sei Porque se tua alma adorace Entende De uma vez por todas Ele já tá em outra Não quero eu descer do salto Já desci Já desci Só passo Faz o comentário seu Eu vou bater na sua cara E a vergonha dessa cara A região distribuidora O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olhinho O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olhinho Eita bolesta Vamos, vamos, vamos cantar essa aqui Meu Deus Essa também se fosse Agora pode cantar comigo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixa alugar Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixa alugar Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixa alugar Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixa alugar Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça As regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas deve ser a inversão de patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louca Pra te agarrar faltava bem pouco Ela não tem por que parar Eita, isso mesmo que cês tão cantando Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar o shopping Tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca E tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eita, quer café, menino? Café de café Faltou o meu café aqui, né? Não trouxe Esqueci Faz tempo mesmo Que eu não tomo, viu? E aí? Vocês não estão ouvindo, né? Manda um oi agora Rafaela Santos Ensaio Pra vocês Você já foi de acertar Você já foi de acertar Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada O seu espelho Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe Não escapou Seu olho Ela cismou Com um contato diferente Te diz E fala com ela Agora na minha A gente vai cantar Sim, ó Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vai Ou de me perder E aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Não escapou Do seu olho Ela cismou Com um contato diferente Te diz E fala com ela Agora na minha Pente Manda um oi aí Vem pra cá Ela falando com você E pra eu ver O grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vai Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vai Ou de me perder Aí eu vou fazer O que é Aí eu vou falar O que é Aqui eu invento Algumas letras Salve, Adriana Eu também sou compositora A gente já cantou Essa música Sessenta vezes E eu nunca falo Sessenta vezes Rapera, toda vez troca Gente, vocês têm que entender Eu sou compositora Vamos fingir que o sol ainda não chegou Oh, 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 oh Tomar em outra boca E não volta mais E fica aqui Pelo amor de Deus Não vai Se eu ver você dando pra outro Amor que era só meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Eu vou pena demais E não vai Fica, vai Fica, vai E fica aqui Pelo amor de Deus Vou fazer agora Vou fazer agora só os pagodinhos Pra gente finalizar Vamos, vamos assim, ó Aí depois eu vou beber Eu vou me jogar nessa piscina Rafaela Santos É ensaio pra vocês Se é pra viver Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai sonhar Pois Deus atenta ao meu amor Quem amar tem que revelar Por ver em cor, seu que mandou E se é preciso é mudar E ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Conexe os cabelos sem clara Pinto as unhas de café E tô olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei, vem só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Pior de tudo é perceber Que você via todos os sinais E eu não tem que ver os sinais E eu não vi Então amor se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei, vem só olhar pra mim Meu bem nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você via todos os sinais E eu não vi Andriela e Souza Rafaela Santos Nora Marques, bebe lá Rafaela Santos, ensaio Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó Pra quem quer um lance livre Pra quem vive em um lance livre Essa é a sua música Escuta só Ei, fala aí Sou do tipo de pessoa Que deixa pesar por isso Não cobra, não te cobra E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você, rato Não rola, ciúme, não vem Se eu sou, sou nada, não vai sair A gente tem tudo pra dar certo Você é doce de meu sol Chega em forma e quer Vou te confessar Mas deixa pra mim Do jeito que a gente tá indo No meu coração Sempre é doce de espaço Sabe por quê? O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me fez E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só mais um pagodão com bregão pra vocês assim Nem foi essa? Não, 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 não Vai, 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 pode ser essa Sonhos, planos, do dia pra noite Tudo isso se perdeu Gotas rolam a cada movimento Que a vida me remete a nós Nossos Aves se completam de um jeito tão perfeito Que eu amo Hoje Vejo E eterno Que Um dia Chega pra aqui Ter um dia bom Irracional Eu sei que quero te Feliz Pra ser Eu sofro Ao te ver Arrogante Mas necessita de sãs Pra você olhar Pra trás E perceber Que sou eu O teu porto seguro Do seu coração O dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu O seu porto seguro Do seu coração O dono Sou eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso Só meu Só meu Só meu Só meu Só meu Um abraço mais sincero Um abraço mais sincero Um abraço mais sincero Um abraço mais sincero Agora sim pra gente finalizar o pagodão E aí a gente vai cantar o último, infelizmente Você vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta para uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não tentou resistir Quando menos esperava o seu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Devei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de ver sua solidão Outra vez sentindo mais alegria Essa é o amor Eita coisa boa demais Já deu uma hora? Deu? Deu uma hora? Deu mais, hein? Vamos lá, última música agora E eu quero agradecer a todos vocês Gente, obrigada Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho Tá? Foi do nada Literalmente do nada Eu só ia fazer uma livezinha no celular e tal E ia acabar que eu chamei todo mundo Pra fazer uma livezona aqui no Instagram Assim que acabar a live Compartilhem muito Espero que vocês escutem também Depois do jogo O jogo é acabado Não sei quem é que vai perder Quem é que vai ganhar Mas eu sei que vocês vão beber igual Então, vocês vão beber Me escutem, por favor Escutem a cantora de vocês Rafaela Santos A gente tá cheia de novidades lá no YouTube É só você ouvir Essa live também Depois a gente vai colocar lá no YouTube Pra vocês também curtirem Em todos os finais de semana de vocês E depois eu venho aqui no Instagram Pra perguntar se vocês gostaram E querem uma próxima Mas não agora, tá? Lá um pouquinho na frente Rafaela Santos Ensaio Foi um prazer ter vocês aqui no nosso ensaio Tá? Pra vocês sentirem mais ou menos Do que eu errei Ah, gente É uma loucura, né? A cantora de vocês Mas deu tudo certo no final Obrigada demais Eu quero agradecer também Ao Varejão Varejão Distribuidora Tá? Que trouxe aqui várias cervejas Várias bicadas pra gente Você aí em casa também Pode pedir a sua Tá? Que eles fazem entrega tudo Eles são meus Meus patrocinadores Há muito, muito, muito tempo Muito obrigada Galera do Varejão Parrilho Prime Essas carnes deliciosas Eles também Tá? Tem tudo lá pra vocês Várias promoções de carne Pra vocês Arrasarem no churrasco Aí na sua casa Guga Godoy Meu Deus do céu Guga Godoy Que arrasou aqui também De última hora Tá? O Guga viu meus stories E disse que vinha aqui Ajeitar E tá tudo muito, muito, muito lindo Muito obrigada Arrasou demais Ledes A Ledes fez o que, Gabriel? Só quem fez foi tu Ah não, Ledes é tu, caralho Eu pensei que era a empresa de Gabriel Eita Porra! Eu pensei que era a empresa de Gabriel De iluminação Eu ia dizer Qual a iluminação, Gabriel? Que tu botou aqui Caralho Eu errei ao vivo Mas foda-se A Ledes A Ledes é É É o meu Eu chamo de Mago De Felipe De Felipe A Ledes Tá aqui também São super meus parceiros Todos os clipes, vídeos Tudo que eu vou fazer Que eu venho fazendo agora Tanto o meu Quanto das minhas meninas também Tá? A Ledes que faz Então a Ledes Maravilhosas Meninas Obrigada demais Passaram calor do caralho aqui Desde manhã Que a gente tá aqui na correria E todos vocês de casa Obrigada Casa do Leis É a Luiz também Que fez o nome lá Ó Rafaela Santos Ensaiou Foi incrível Eu espero vocês Numa próxima A gente vai cantar Vão cuidar Essa aí mesmo Porra Juninho Juninho Parece que coisa na minha cabeça Quando eu liga a música Ele já sabe Vamos assim ó Tchau gente Tchau gente Fiquem com Deus Na próxima Chamaram vocês Pra tomar um Eu chamei eles Pra tomar um Aí eles tão tocando Agora vai tomar um Amiga eles Eu parar Não falar Que solteiro Cê dá Terminamos Fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior André Lissosa Quando cê vê o tamanho Da sua cama Vai se perder no labirinto Do seu quarto Ponte correr Vai dar de cara com o passado Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver O teu sorriso desaparecer Uou Se eu fosse você Eu não comemorava Eu não sei lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Ninguém comemora Quando perde o amor Uou Fone tudo Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado Amor Se eu fosse você Eu não comemorava A favorita E para não falar Que solteiro Cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara A parada é do sal Assim Quando cê vê o tamanho Vai se perder no labirinto Do seu quarto Pode correr Vai dar de cá Sabe o que vai acontecer? Vai doer Vai doer Vai doer E pouco a pouco Cê vai ver o seu Sai do chão Sai do chão E canta assim Uou Se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Uou Daqui a pouco Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado Amor Uou E se eu fosse você Eu não comemorava Eu no seu lugar Eu acho que chorava Ninguém comemora Quando perde o amor Uou Sua cabeça esfria Vai correr atrás Daquilo que já tinha E eu já vou ter que superado Amor Uou Tchau Obrigada, gente Tchau, gente Até a próxima Rafaela Santos Ensaio Conoara Max Andriele Souza Beijo Beijo, gente Compartirei muito, muito, muito Arrasou Se joga na piscina Todo mundo Todo mundo I'm going to be free I'm going to be free Oh, boy I'm going to be free E aí E aí E aí